Boa tarde, dona Eca. Boa tarde, seu Joaquim. Bom serviço para o senhor. Obrigado. Fabrício. Não sei pra que colocar aquela pretinha num colégio de freiras. Ela deveria aprender a lavar, passar, cozinhar, limpar o banheiro. Ah, quase perdi a conta, Fabrício. Até quando o povo vai ter que pagar a conta de luxo aqui na prefeitura, hein? Até se lembrarem de abrir um banco nessa cidade. É, ou até alguém resolver se revoltar e não pagar mais nada. É uma luz fraca pra danar no lado onde o povo vive e uma forte de cegar na casa de seu Demóstenes, na casa do major, na casa da graudada. Ah, Fabrício, vai varrer a praça. Vai varrer a praça. Vai varrer a praça. Vai! Oi, Tchaluca.